Saudações, a TV Belas está no centro de conferências de Belas para poder acompanhar a cerimónia de homenagem a Sérgio Lúter Rescova Joaquim, que perdeu a vida a 9 de outubro em Luanda, vítima de doença, o mesmo que foi o governador da província do Ije e hoje está a ser homenageado. Neste momento encontram-se na tenda de conferências de Belas a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, o secretário-geral, Paulo Pombolo, entre outras entidades ligadas a este movimento político. E nós, TV Belas, estaremos aqui para poder levar até você tudo que marcar esta atividade. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.